Música Boa, seja assim o Treta News, então vamos direto pras notícias O Cid do Não Salvo alfinetou o Felipe Neto no Twitter Ele postou uma imagem dos últimos vídeos do Felipe Neto e disse O cara faz vídeo falando que o Não Salvo só posta merda Aí vejo os vídeos dele e são só comentando coisas que a gente já postou Vai entender a lógica Outro youtuber que ficou aborrecido com o Felipe Neto foi o Contente Que tweetou Peraí, o Felipe Neto tá me seguindo? Copiando? Faço um faz-me rir de um tema? Ele vai lá e faz Faço um faz-me rir de portugueses? Mesmo Oxi, é muito fácil se inspirar num canal minúsculo Pequeno, perto dele e todo mundo achar que é eu que copio Como vi em um comentário Aff, enquanto isso... A streamer STPitch foi banida novamente da Twitch TV Pra quem não se lembra, ela já foi banida por mostrar os peitos numa live Dessa vez foi por um motivo bem diferente Pois ela estava apenas dançando com o jogo Just Dance O problema é que, ela não estava realmente jogando Aquilo era um vídeo do YouTube E é contra as regras da Twitch transmitir conteúdo de terceiros Então ela foi banida Ainda não se sabe se o ban foi permanente E por fim, uma notícia assustadora O YouTuber Mix Reynold deixou todos estupefatos ao twittar Acabou de acontecer um fenômeno paranormal aqui em casa Em seguida, ele postou um vídeo dizendo que seu filho estava brincando com um boneco do Homem-Aranha Que misteriosamente começou a se mexer sozinho Ele estava mostrando o boneco E comentando sobre o ocorrido no Snapchat Quando aconteceu isso Em seguida, Reynold pegou uma câmera de melhor qualidade para filmar o boneco Que de novo se mexeu sozinho Depois de postar o vídeo, Reynold comentou no Twitter Os comentários do vídeo do boneco estão muito engraçados Cada suposição engraçada Só tem uma coisa a dizer Ainda estou com medo Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E até a próxima Tchau Tchau Tchau